Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, meu nome é Marcelino Araújo, sou um consultor executivo na empresa Amaca Paris e esta pequena apresentação é como funciona o negócio Amaca Paris, então você que está começando e você que está vendo este vídeo pela primeira vez, você pode ter esta pergunta, como funciona o negócio da Amaca Paris, então eu fiz aqui uma simulação, uma projeção de como funciona este negócio de vendas, de perfumes da Amaca Paris e também o funcionamento da rede de marketing multinível, lembrando que isto aqui não é uma apresentação oficial da Amaca Paris, mas é uma apresentação minha, que eu mesmo criei, que eu mesmo escrevi e que eu mesmo estou gravando este vídeo, é uma apresentação minha de Marcelino Araújo, que sou consultor, executivo de vendas da Amaca Paris, este negócio fantástico, maravilhoso e estou aqui fazendo esta explicação rápida para que você entenda como funciona este negócio, lembrando que pode ser feita várias outras simulações e projeções, isso depende de números, quantidade de pessoas na equipe e tudo mais, mas dá para você entender mais ou menos como funciona com esta projeção, porque dentro deste script aqui eu já tenho alguns dados que são reais, que já estão acontecendo comigo, com a minha rede e com o meu trabalho de vendas aqui com os perfumes maravilhosos da Amaca Paris, tá bom? Então seja bem-vindo, preste atenção que eu estarei lendo para você. Como funciona o negócio Amaca Paris? Ao se cadastrar, você compra seu kit inicial com 10 perfumes no valor de 150 reais e recebe em casa com frete gratuito, isto mesmo, com frete grátis. Estando ativo, você indica pessoas para se tornarem também consultores Amaca Paris, assim como você, e ganha 15 reais por cada kit adquirido por sua equipe de consultores do seu primeiro nível. Este é o bônus de indicação. Quando a sua equipe do seu primeiro nível indica também outros consultores, eles se tornam o segundo nível da sua rede de marketing multinível, e você ganha 5 reais por cada kit inicial adquirido por eles. Por sua vez, quando a equipe do segundo nível da sua rede indica os seus consultores de primeiro nível deles, estes formam o seu terceiro nível e você ganha 5 reais por cada kit adquirido por essa equipe. Por último, quando esses consultores do seu terceiro nível indicam os seus de primeiro nível, eles formam o quarto nível da sua rede e você ganha 5 reais por cada kit inicial adquirido por eles. Este é o bônus de indicação, você ganha ele toda vez que entra um novo consultor do primeiro ao quarto nível da sua rede, portanto, uma única vez. Agora, vamos falar do bônus de consumo ou de recompra. É baseado neste bônus que eu fiz uma simulação, uma projeção, alguns cálculos e trago para você aqui o que certamente irá acontecer comigo em algum tempo com a minha rede e também com você que está comigo nesta equipe, neste negócio, tá bom? A partir da segunda compra em diante de produtos adquiridos por seus indicados em todos os níveis da sua rede, você ganha as seguintes porcentagens de bonificação. No primeiro nível, você ganha 27% do valor investido em produtos. No segundo nível, você ganha 10%, no terceiro nível 5% e no quarto nível 3%. Vamos fazer aqui agora uma projeção de ganhos baseados numa matriz de 5x4. Como é isso? Vou lhe explicar. Você indicou 5 consultores no seu primeiro nível. Eles também indicaram 5 consultores cada, totalizando 25 pessoas em seu segundo nível, que também indicaram 5, totalizando 125 consultores no seu terceiro nível. Que, por sua vez, também indicaram 5 consultores cada, totalizando 625 consultores em seu quarto nível. Logo, a sua rede tem 5, mais 25, mais 125, mais 625, que é igual a 780 pessoas. Digamos que no seu segundo mês de trabalho, você adquiriu 40 perfumes, porque você atingiu uma meta mínima de 2 perfumes em venda por dia, nos 30 dias do mês, e que a sua rede de consultores fizeram a mesma coisa. Então, vamos ver o que acontece. Gente, isso é uma meta mínima. 40 perfumes por mês por consultor é uma meta mínima. Estamos falando de 2 perfumes por dia, de segunda a sexta apenas. 5 dias por semana. Não estou contando o sábado e o domingo. Você só precisa vender 2 perfumes por dia, de segunda a sexta. Em menos de 30 minutos, você faz isso. Ok? Muito bem. Teremos, então, 40 vezes 5 distribuidores do seu primeiro nível. 5 consultores, né? 40 vezes 5, vezes 15 reais, que é o preço do perfume. Vezes 27%, que é a sua comissão, sua bonificação de recompra no seu primeiro nível. Eu fiz os cálculos e o resultado é 540 reais de bônus em seu primeiro nível. Uau! Nada mal, não? Muito bem. No seu segundo nível, você tem 25 consultores, vezes 40 perfumes, vezes 15 reais, vezes 10%, que é igual a 1.500 reais. Está melhorando, hein? Já no seu terceiro nível, você tem 125 consultores, vezes 40 perfumes, vezes 15 reais, vezes 5%. 3.750. Show de bola! E vamos ao quarto e último nível, onde você tem 625 consultores, vezes 40 perfumes, vezes 15 reais, vezes 3%. Dá um valor de 11.250 neste nível. Parabéns! Com uma rede 5x4, indicando 5 pessoas direto a você e mais 3 níveis, você terá um ganho mensal com os bônus de recompra, ou bônus de consumo, de 17.040 reais. Isso é fantástico! Mas vamos ser, digamos, pessimista. E digamos que você não consiga atingir a meta mínima de dois perfumes por dia. Mas que com um trabalho árduo, de alguns minutos diários, você e sua equipe consigam vender um perfume por dia. Mesmo assim, você ainda teria uma renda mensal de 8.520 reais. Mas isso é, isso é fora do normal, isso é sensacional. Mas vamos ser ainda menos positivos. Digamos que você não tenha conseguido formar uma rede de 780 consultores, mas que conseguiu metade disso, 390 consultores ativos em toda a sua rede. Mesmo assim, você ainda teria uma renda mensal de 4.260 reais, apenas com os bônus de recompra da sua equipe, por comprar e revender apenas um perfume por dia. Imagine em outras proporções o quanto você pode ganhar com este negócio, formando uma grande equipe de consultores de vendas ao longo do tempo. Então, não perca mais tempo. Você que ainda não se ativou, adquira logo o seu kit inicial e comece a desenvolver o seu grande negócio junto a essa empresa de sucesso que só cresce a cada dia. E você que assistiu a esta apresentação pela primeira vez e gostou dessa proposta, vá na descrição deste vídeo, clique no link que está lá, faça o seu cadastro agora mesmo e comece a fazer parte desse grande negócio de sucesso. Fica comprovado aqui que com este negócio da Amaca Paris, com estes perfumes maravilhosos, só não ganha dinheiro quem não quer, só não forma equipe quem não quer, só não faz sucesso quem não quer, tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção, obrigado por sua atenção, até o próximo vídeo, sucesso e tchau! Tchau!